Olá maluta, como é que vai? Sejam bem-vindos à apresentação da Snapshot número 18W09A E bem, a primeira edição, vocês podem ver aqui no meu inventário, eu tenho aqui alguns blocos novos Isto aqui é porque agora nós temos blocos de coral, exatamente, infelizmente eles ainda não nascem nos oceanos Mas nós já os temos aqui como um bloco, eu vou colocar aqui só um bloco mais acima, a estar aí Para vocês verem aqui umas propriedades que aqui o coral tem Como vocês sabem, o coral, ele precisa de estar na água para ficar vivo E aqui no Minecraft é exatamente a mesma coisa, nós temos aqui 6 cores diferentes Este aqui é o coral morto, ele está morto, portanto não tem cor nenhuma Depois temos aqui o coral azul, mas ele está cinzante, será que isto aqui é um bug? Será? Depois temos também o cor rosa, mas também está assim, porquê? Porque está fora de água Se nós colocarmos o coral morto dentro de água não vai acontecer nada Mas se eu colocar aqui o azul, colocar aqui o rosa, o roxo, o vermelho e também o amarelo Dentro de água vocês estão a ver que eles estão aqui bem coloridos, bem bonitos E ficam bem vivos quando estão dentro de água Bem, coloquei aqui alguns blocos, não sei bem se a formação vai ser assim Mas vocês estão a ver que os blocos são bem diferentes, por acaso são bem bonitos Apesar dos corais só viverem quando estão presentes na água Eu acho que nós conseguimos utilizá-los fora de água, entre aspas Se por exemplo eu colocar aqui o coral mesmo por cima de água Vocês estão a ver que não tem cor, portanto se vocês quiserem fazer o chão da vossa casa Basta colocar alguma água por baixo Para fazer uma parede, eu acho que também não vai ser assim tão tão difícil Eu acho que basta Basta colocar assim uma corrente de água Certo? Vamos tirar daqui estes blocos E agora basta ampliar E vocês estão a ver que conseguimos fazer aqui uma parede Ainda com estas cores, portanto eu acho que não vai ser assim um problema Vamos ter que manter a água sempre presente Parte do bloco, ou então ele vai morrer Os corais foram então uma das adições desta semana Muito bonitos Estou muito ansioso de ver quando eles estiverem presentes no oceano Deve ser mesmo fantástico E bem, vocês estão a ver que agora temos aqui uma espécie de estruturas Que também foram adicionadas debaixo do oceano Uma espécie de uma vila abandonada Eu no Twitter quase que chamei Aqui a Atlântida finalmente foi descoberta Em cada uma destas estruturas vai estar presente um baú Que eu por acaso ainda não sei o que é que está Que eu ainda não verifiquei Mas bem, aqui temos uma cana de pesca Algum trigo Bem, esta aqui tem exatamente a mesma coisa Talvez eles ainda não tenham mexido muito com o loot que vai estar dentro de cada estrutura Bem, aqui também temos uma cana de pesca Algum carvão E também algum ouro Portanto, vocês estão a ver que talvez o tesouro principal Seja a mesma cana de pesca Aqui temos exatamente o mesmo loot Portanto, vocês estão a ver que eles ainda não mexeram assim tanto Nós conseguimos encontrar estas ruínas Tanto nos oceanos que antes Tanto também nos frios E para encontrá-los é bastante fácil Se vocês estiverem no vosso menu criativo Basta vocês irem a Locate E depois vocês vão até aqui Aqui à ruína do oceano E aparecem-vos aqui as coordenadas No caso, como eu estou aqui ao pé desta Aparecem-me as coordenadas desta Eu vou procurar aqui mais algumas E ver algumas diferenças Eu já estive a ver E parece que este loot aqui não é o loot final O que é bom Eles talvez ponham alguma coisa rara Para que a gente tenha alguma vontade de explorar os oceanos E também existem dois tipos de ruínas diferentes As ruínas em vila E as ruínas solitárias Neste caso, a caada que eu encontrei ali Provavelmente é uma da vila Porque tinha várias estruturas E no caso das solitárias Provavelmente só temos estrutura Achei aqui mais uma estrutura Aqui no oceano quente E vocês estão vendo Que é a mesma espécie de uma vila abandonada Do que é mesmo fantástico O loot, como eu já vos mostrei Não passa muito do mesmo É o carvão Aqui o trigo E também a cana de pesca E como eu já vos disse Isto aqui não é o loot permanente Estamos agora aqui a chegar ao oceano gelado Como vocês estão a ver pelo gel É aqui este novo bioma E eu acabei de achar aqui uma coisa Que eu por acaso não sabia Eu vou colocar então aqui Localizar uma ruína do oceano Eu posso colocar aqui Para eu fazer teletransporte E basta eu carregar aqui Se eu carregar aqui nas coordenadas Que me aparece aqui As coordenadas vão para aqui automaticamente O que é simplesmente fantástico É mesmo fantástico E agora basta eu ir um pouco para cima E vocês vão ver que eu vou encontrar a ruína E ela está mesmo aqui Esta ruína aqui é um pouco diferente Vocês estão a ver Eu gosto aqui no oceano gelado E as ruínas sem dúvida Que são um pouco diferentes A outra estrutura utiliza um pouco mais de areia Esta aqui é um pouco mais com pedra E eu presumo que Vejam só aqui esta torre meu Muito linda meu Vejam só aqui esta torrezinha Muito linda Eu presumo que aqui os prémios Sejam mais ou menos iguais Aqui tem machados E tem também uma túnica Parece que aqui é um pouco diferente Se calhar em cada oceano Tem diversos prémios diferentes Aqui também temos blocos de madeira Do superuço E também aqui do carvalho preto O que é algo bem diferente E bem aqui no oceano gelado Encontro aqui mais uma ruína E desta vez já ela é bem sozinha E eu presumo que os prémios Também não sejam assim Muito mais de interessantes Mas bem Estas aqui foram duas ruínas Sem dúvida que vão trazer Mais vida aqui ao jogo E lembra-se que eles ainda querem Trazer mais torturas Principalmente navios E bem para terminar A Majong fez algumas alterações Com o Phantom Ele antes nasceu no The End Agora já não é o caso Ele só nasce mesmo aqui no mundo E ele antes não fazia de spawn Estava sempre atrás de nós E ele agora faz de spawn Durante o dia O que é bom Durante o dia Não temos estes pesadelos Atrás da gente E bem só uma coisa que eu não testei Foi aqui em relação ao coral Eu presumo que nós o consigamos Apanhar com uma picareta E bem É isso mesmo Estas foram as notícias D'asta semana Eu espero que vocês tenham gostado E a gente vê-se na próxima Tchau